Agosto é o mês do aniversário de Linhares. Para contar um pouco da história da cidade, estudantes estão fazendo visitas a pontos turísticos para conhecer um pouquinho da história linharense. A história de Linhares sendo contada através de seus pontos turísticos. Esta foi a iniciativa de uma escola neste mês de aniversário da cidade. Nós estamos levando as crianças para vários locais de Linhares, locais históricos, turísticos, naturais e econômicos. Onde a gente está resgatando com eles o sentimento de pertencer à nossa cidade de Linhares, nesse mês em especial. O ponto de partida foi aqui, na Rua da Conceição, mais precisamente na Praça 22 de Agosto, um marco histórico da cidade. Ao lado temos a Biblioteca Municipal, mas ao fundo a Serliges. E um pouco mais à frente, o Teatro Início Avanza. Todos esses pontos contam um pouco da história desses 224 anos de Linhares. Sendo trabalhado em sala de aula, desde o início do mês, em comemoração à nossa cidade, ao aniversário da nossa cidade. E cada um deles, cada turminha, que é desde segunda, que a gente está trazendo todas as turmas, desde a educação infantil ao quinto ano, está tendo essa chance de estar observando, resgatando a história de nossa cidade, em cada ambiente que a gente está passando. No fim da tarde, aos sinais de semana, a Praça 22 de Agosto é local de brincadeira e descanso por muitos moradores. Alguns alunos já a conheciam. Eu já vim aqui quando eu era bem pequenininha e eu já fui em outros lugares, né? Porque, igual, o meu hotelzinho era ali na frente, aí, às vezes, eu pedia para o meu pai vir aqui, aí, uma vez, eu vim para aqui conhecer. E o que você está achando de fazer esse passeio, conhecendo um pouco mais da história da cidade? Bem legal. Quando eu era menorzinho, eu sempre vim aqui, todo domingo. Outros pontos da cidade também foram visitados, como a belíssima Linha Verde e o novo aeroporto. E, a cada visita, uma nova admiração. Eu estou achando muito legal e muito importante as escolas levarem as crianças nos lugares que representam Linhares. O objetivo é fazer com que, desde bem cedo, as crianças conheçam a história da sua terra e o que ela tem de melhor. A importância da socialização com a turma, o passeio em si, que eles estavam empolgados para vir conhecer. Tem criança aqui que está pela primeira vez, conhecendo a biblioteca da nossa cidade e também, assim, os espaços da cidade que a gente, às vezes, nem tem oportunidade de levar a criança e eles agora estão tendo agora com esse passeio da escola. Quando chegar em casa, principalmente, vai ter muita novidade para contar. Muito bacana a iniciativa, né?